Nós vamos ao vivo até Taguatinga, gente, onde a Erika Blaine mostrar ao vivo pra gente a situação de um prédio residencial e comercial também, que está desabando. É isso mesmo, está desabando. Erika, quais são as informações por aí, minha querida? Muito boa noite pra você. Olá, Fred, muito boa noite pra você também, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Olha, a situação, Fred, é que ele começou a desabar de manhã, né, por volta das 10 horas, 10 e meia, os bombeiros chegaram até aqui e, de repente, ele veio mesmo ao chão. Nós estamos aqui em frente ao prédio, justamente aqui, olha, você vai perceber que dá pra ver agora três andares, mas, na verdade, ele tinha mais um andar embaixo, além do térreo. E o andar embaixo foi completamente destruído. O prédio, ele está firmado na base, na estrutura dele, né, como o bombeiro falou há pouco, entre aspas, está intacto, mas corre o risco de desabar, corre o risco, inclusive, de explosão, porque é um prédio, como você adiantou, comercial e também residencial. Eram pelo menos 24 apartamentos aí, portanto, né, várias famílias estavam, foram pegas de surpresa, tiveram que simplesmente deixar essas casas e sem aviso prévio, né, então a gente não sabe se existe, por exemplo, um vazamento de gás, a gente não sabe, por exemplo, o que pode ter acontecido com esse desabamento. Por isso, conversando mais cedo com o Corpo de Bombeiros, conversando também com a Defesa Civil, a situação agora é de isolar completamente a área por pelo menos 24 horas. Ninguém entra, nem mesmo o Corpo de Bombeiros, nem mesmo a Defesa Civil, ninguém pode entrar, porque ele tem que se estabilizar para primeiro, primeiro se estabilizar para depois eles saberem exatamente como agir. Segundo o Corpo de Bombeiros, todos os moradores foram evacuados, existe uma pequena possibilidade de ter alguém lá dentro, mas essa possibilidade é, como eu disse, pequena. Os bombeiros disseram que conseguiram mesmo chegar aqui em menos de 15 minutos, evacuar todo mundo, né, todos os moradores deixaram os seus apartamentos, conversei com muitos deles, desses moradores, que inclusive disseram, Fred, que foi questão de segundos, assim. Bombeiro chega, pede para tirar o carro daqui, ele entra no carro, sai, quando ele olha para trás, só com barulho, né, só vê poeira levantada, uma situação realmente muito difícil, muito complicada, muitas pessoas sem saber o que vai ser daqui para frente, o que eles vão fazer. A Sedeste, né, já está aqui, está fazendo um cadastramento de algumas famílias, justamente para saber como, né, ajudar nesse primeiro momento, mas o administrador também de Itaguatinga já adiantou que a responsabilidade com os danos, com tudo mais, é do proprietário. O detalhe é que o proprietário está no Espírito Santo, ele está de férias e mandou um encarregado, mandou um engenheiro elétrico aqui para responder algumas questões, para, justamente, para passar, né, tentar tirar algumas dúvidas. Está aqui ao meu lado uma moradora do segundo andar desse prédio, é a Cristiane, né, Cristiane, e é lamentável olhar esse prédio da forma como está. Como é que foi o momento em que o bombeiro chegou e pediu para vocês saírem? Descreve para a gente esse momento. Assim, na hora que o bombeiro chegou, eu não estava em casa, eu estava no trabalho, trabalho em Águas Claras. E a minha irmã me ligou já chorando e dizendo que o prédio estava sendo evacuado, que tinha risco de desabamento e que era para todo mundo sair. E quando eu cheguei aqui, já não podia mais ninguém subir. Eu acho que eu não levei 10 minutos de Águas Claras para cá. Aí, quando eu cheguei aqui, já não podia mais ninguém subir no prédio. Então, assim, as pessoas foram tiradas sem nada. O Fred quer dar uma palavrinha para você, Cristiane. Diga, Fred. Oi, Cristiane. Primeiro, boa noite. Se é possível, né, numa situação dessa, a gente vê esse prédio desabando aí, você com certeza hoje vai ter que procurar um outro abrigo. E o que é lamentável, o que é lamentável, mas um negócio desse não acontece da noite para o dia. Não aconteceu. Hoje de manhã o prédio resolveu cair. Não. Vocês já tinham dentro desse prédio algumas, sei lá, rachaduras? Vocês já tinham alguma evidência que poderia acontecer um negócio desse? Como é que estava a situação do prédio? Ah, sim. Rachadura tinha, sim. Só que quando a gente perguntava para o dono, questionava o dono do prédio sobre as rachaduras, ele falava que era normal, que era normal de concreto. Concreto cede mesmo, não sei o quê, mas não precisava, nada preocupante. E, inclusive, no meu apartamento, eu morava no segundo andar. O teto do banheiro e do corredor estava caindo, assim, estava caindo a argamassa, a pintura e uns pedaços de concreto. Aí eu mostrei para ele tudo, aí ele botou a culpa do apartamento de cima, que não enxugava banheiro, que deixava banheiro molhado, que estava dando infiltração. A desculpa era a infiltração. E, quando a gente, aí também, quando falava de rachadura, ele falava, não, isso é do concreto, é assim mesmo, nada preocupante. Inclusive, hoje, que quando a minha irmã me ligou, falando da evacuação e do risco eminente da queda do prédio, eu liguei para ele, aí ele falou que não poderia fazer nada, que ele estava no Espírito Santo e que ele não poderia adiantar a passagem dele para vir para Brasília, para resolver, assim, que ele mesmo estava de pés, mãos atadas. Aí, quando eu falei do desabamento, ele, não, isso é fofoca, isso é conversa, não vai cair nada, não. Vai ser só a defesa civil, vai entrar, vai olhar, vai dizer que não tem nada e vai liberar o prédio para vocês entrarem de novo. O que é isso, hein? Aí foi isso a resposta dele. Cara, o que é isso? Que responsabilidade maior do mundo dele? Agora, Fred, a gente está conversando com a Cristiane, Fred. Pode falar, Erika. A gente está conversando com a Cristiane, ela que tem, sim, sim, ela que tem, além dos quatro filhos, né, que moram com você, ela também tem vários irmãos que também moram ali, irmãos que poderiam, de repente, se não morasse aqui, né, até dar um abrigo, mas não, todo mundo está nessa situação, né, Cristiane? Então, ficamos, é, ficamos quatro famílias sem ter onde morar, sem ter onde dormir, porque, sem ter nada, porque saímos com a roupa do corpo. Entendeu? Ô, Erika, por favor, vem cá, é triste, cara, é triste. E sabe o que me corta mais? Porque nas imagens do prédio ali, a gente vê roupas no varal, sabe, as roupas ali penduradas, a gente vê que, literalmente, o prédio estava vivo, cara, estava todo mundo ali, sabe, sem saber o que podia acontecer. Eu vi relato, inclusive, está vendo que tem um andar a mais lá em cima, uma cobertura, está vendo? Está vendo que tem uma cobertura? Gente, essa parte laranja é a parte de trás do prédio onde a Erika está, para vocês entenderem, tá bom? É a parte, está vendo que tem uma cobertura lá em cima? Um morador chegou a relatar que o prédio começou a ruir a estrutura depois que aquela cobertura foi feita. Aquela cobertura tem mais ou menos dois, três anos que foi feita. Foi quando, então, o prédio começou a aparecer rachaduras. Começou a aparecer rachaduras. Mas o que é que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, Erika, vem falando dessa situação toda aí, hein? Na verdade, a gente tem até uma correção, né? Na verdade, não foi essa estrutura de cima que começou a ruir, não, Fred. Eles, na verdade, construíram uma outra parte do prédio na parte de trás, né? Ninguém melhor do que a própria Cristiane, para explicar aqui para a gente. O que eu mudei aqui para o prédio eram a loja, o térreo e três pavimentos de apartamentos. Aí, depois, durante o tempo que eu mudei, ele começou a fazer esse último vão ali de apartamento onde estão as roupas. Aquele último, aquele último ali, é o quarto andar. O quarto andar foi construído há uns dois, três anos. E a parte de trás? E ainda tem a parte de cima, que é o térreo lá, o térreo não, a cobertura. Então, assim, depois que eu me mudei para cá, ele construiu mais dois andares, entendeu? Foram mais dois andares, não foi um, foram mais dois andares. E depois desses dois andares que começou a aparecer rachamento, realmente, que começou a aparecer esses rachamentos. No apartamento do meu irmão, há uns 15 dias para cá, estava tendo que forçar a porta para fechar. A porta já não fechava mais com facilidade. Estava tendo que fechar. Aí, já é o que o bombeiro, assim, deduzimos que já era a estrutura abalando, já cedendo.